O que aconteceu que o Vitória fez essa belíssima bilhada de 3 a 1? O time do GAC tem campo para os treinos, Zé Vazio? Não, não. Na verdade o grupo está se reunindo agora. O GAC está participando justamente para não deixar que esse time fique fora, que toda a vida é de futuro. E é um time profissional, mas também tem sua divisão de base, tem a parte amadora. Na verdade é esse que disputa aqui. Obrigado pela participação aqui e bom trabalho para você e até o próximo jogo. Eu que agradeço e parabéns a vocês que estão dando essa força aqui para a gente, isso é bom. Eu que agradeço a todos vocês. Estamos aqui com o Felipe. Felipe, você jogando no Vênus, mas já passou por grandes times a nível de Brasil, não é isso? Com certeza, eu passei pelo Santos, depois fui direto para o Vasco, do Vasco, fui para o Palmeiras, do Palmeiras, fui para o Guarani. E devido a me machuquei, fiquei um pouco tempo parado e agora tenho um ano e meio que eu retornei ao futebol. Qual é a sua cidade de Natal? A minha cidade de Natal é Guanambi. Isso é bom demais para os guanambienses, ter pessoas que têm a oportunidade de participar do futebol a nível nacional, não é? Com certeza. A gente vem lutando há muito tempo para buscar um espaço até para a própria cidade, uma cidade onde não revela muitos jogadores. E graças a Deus Deus me deu essa oportunidade para estar passando por esses times e dando uma boa qualidade para a cidade. Qual a sua expectativa para a participação no Vênus no campeonato guanambiense? A melhor de todas. A gente está com um time jovem, um time com muita correria. A gente não tem muitos jogadores altos, mas a gente consegue reverter isso em velocidade. E a expectativa é a melhor possível e estamos aí lutando para ser campeão. Muito treino, muito trabalho? Ah, muito trabalho. Eu mesmo treino a semana toda, de segunda a segunda estou treinando. A equipe está treinando às quartas-feiras, às sextas-feiras e aos sábados. E é isso daí. A gente está lutando e a gente vai ser campeão. Que bom campeonato. Obrigado. Valeu. Um empate, um pontinho na abertura do campeonato. Poderia sair com a vitória, mas já é um bom resultado, né? É começo de campeonato, ninguém sabe, mas tivemos aí várias oportunidades. Tivemos dois pênaltis aí, o juiz não marcou. Então, é assim mesmo. É começo de competição. O time está em fase de preparação. É preparar para outra partida e ver o que vai acontecer. Tradicionalmente, Salvo, você trabalha bastante essa garotada. E tem uma garotada boa aqui em Guanambique, que apresenta um bom futebol, né? Exatamente. Falta mais um pouco de experiência deles, que já estão rodados, jogando vários campeonatos. Você entendeu? Então, falta mais amadurecimento. No jogo de hoje, deu para observar algum jogador que poderá ter mudança para o próximo jogo? Não, o time aí é esse. É porque nós, os volantes, nós estamos improvisando. Porque os dois volantes nossos, o principal, que é o capitão, está fora de forma. Então, teve esse problema aí. Mas aí, superamos, tocamos, nós tivemos mais posse de bola. Infelizmente, o resultado não foi possível. O empate também está bom. Não vamos tirar o mérito da outra equipe. Eles têm jogador igual o Tom, que jogou no Katana. Então, futebol é isso mesmo. Mas os meninos mostram garra e determinação. E sucesso nesse campeonato guanambiense? Você que inicia hoje no campeonato. Muito obrigado. Quero parabenizar também a TV Clipe. Agora vamos falar com o técnico do Alvorada, o Freire. Freire, um bom jogo para início de campeonato. Conseguiu chegar ao empate, né? Estava perdendo, conseguiu chegar ao empate. Deu para estudar a equipe para se preparar para o próximo jogo? Exatamente. Aconteceu o que a gente comentou no vestiário, né? Como é o primeiro jogo do campeonato e como o futebol é amador, a gente não tem aquela frequência de treinos no caso, né? O time geralmente é montado mais logo no campeonato. Então, a primeira partida, a gente sabia que era natural, um pouco de desentrosamento. Como no primeiro tempo a gente entrou um pouco distante no meio de campo, ali para o ataque, aquela ligação. E o time dos meninos aí são bons. Inclusive aqui no Guanambi acho que é um dos poucos times que tem treinamento constante, que é o time de saldo. Parabéns para a molecada deles aí. Dos 14 times que fazem parte, que estão fazendo parte desse campeonato, quase todo tem jogadores de fora. O Alvorada, quais são esses jogadores? É o Rafael, o Kaique e o nosso goleiro Rubão. São os três jogadores de fora nossos. O resto é só mesmo um grupo de amigos que a gente tem aí muito unido. Graças a Deus tem uma qualidade um pouco elevada e consegui montar um time basicamente de amigos aí. e conseguir ver esse apoiozinho de fora para poder equiparar, porque senão fica diferente. Como você mesmo falou, quase todo time tem um reforço. Se a gente não tivesse também o nosso, acabaria ficando um pouco desigual para as outras equipes no caso. TV Clip agradece você pela participação e desejo sucesso nesse campeonato. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.